Mais uma semana passou e os bolsos do consumidor voltaram em apertos. Os preços dos principais produtos aumentaram em mais alguns quanzas. Para as donas de casa fica difícil preparar refeições para a família. Após uma ronda efetuada pela equipa da Rede Giraçol no mercado informal da estalagem, foi possível verificar a subida dos principais produtos da cesta básica, nomeadamente o arroz, feijão, massa alimentar, açúcar, frango, peixe, entre outros. O óleo está a 4.200, a massa está a 3.500, está muito puxado. Até que o dinheiro que eu preparei para fazer as compras não foi suficiente, teve que correr mais num banco, tirar os valores que é para aumentar. Na semana passada, quando nós fomos fazer as compras, encontramos os preços tão altos, porque a princípio estávamos já a comprar o preço do arroz, já estava de 7 a 8 mil, agora esta vez subiu para 9, tem lojas que já estavam vendendo 10 mil. Fiz só associação das coisas dos frescos. Algumas vendedeiras têm de acordar muito cedo à procura do negócio. Algumas vezes chegam a sofrer assaltos. Mariazinha, por exemplo, conta-nos na primeira pessoa. Eu saí na minha casa, a chegar na rua, os bandidos, porque é mesmo esse mamote, é mesmo esse mamote, é mesmo esse mamote, dá tudo, não vamos ter, vamos dar tudo. Falei, meus filhos, eu não tenho, você tem aqui apenas 15 mil quanzas, até que peguei 15 mil quanzas, eles entreguei, voltei em casa. Para comprar pelo menos uns 3, está vendo, pelo menos uns 10 peixes ou 15 peixes, para me dar na Bahia, na Paizungá. Agora é complicado. Eu iniciei a vender esse peixe aqui quase há 14 anos, agora tenho 49 anos de idade, sempre no fresco. Isabel Panda, outra vendedora, conta que anteriormente chegava a vender 30 quilos de feijão, mas atualmente não consegue, devido à subida do produto. Eu comprava feijão 450 a 400 quanzas, para vender 550, para ganhar 100 quanzas. E agora estamos a comprar 670, 650, 680, para vender 150, para ganhar só 70 quanzas. E agora que sumiu, às vezes só vende 10 quilos, porque os clientes também não temos. Após uma redução dos preços da cesta básica, alguns consumidores e vendedeiras alegam que atualmente os preços da cesta básica voltaram a subir, e está longe de atingir as suas expectativas. O preço estava normal, estava acessível, mas agora está a subir muito. O saco de arroz nós comprávamos a 7.200, agora está 10.000. O saco de açúcar comprávamos a 18.000 quanzas, agora está a 25.000 quanzas. Está muito caro. O saco de fuba, 8.000 quanzas. A caixa de galinha são 14.500, não temos como vender. O frango também é 12.500, não estamos entendendo nada. A caixa de concha é 13.500, uma caixa de concha é 15 quilos. A caixa de 10 quilos são 11.000 quanzas. Não estamos entendendo como? Que baixas coisas. Cinco peixinhos são 500 quanzas, cinco peixes, 1.000 quanzas. Eu pelo menos tenho sete filhos. Sete filhos, não sei se peixe de quanto é que eu vou comprar aqui. A rede de batata comprávamos a 15, está a 23.000 e a 24. A pimenta comprávamos a 5, agora está a 6.078, dependendo dos dias.